Ora bem, boa tarde, António Serzelo, seguindo o teu exemplo, vou pôr a máscara durante um minuto ou dois, para nós motivarmos as pessoas a fazerem o mesmo, neste tempo de difíceis movimentações até do próprio Covid, que vai mudando de estilo, prima, não sei o quê, e na verdade deixando-nos ainda mais preocupados do que já estávamos. E com mais razões para fazermos confinamento e, sobretudo, para usarmos a máscara e termos as cautelas da distância social, como deve ser, a ver se rapidamente ultrapassamos esta crise, agora que estão a chegar também as vacinas. Ainda bem que estão a chegar, é significativo o fato de estarem a chegar tão depressa, aqui há uns anos isto não era assim e, portanto, as mortes ainda seriam bastante mais, o drama seria maior. Felizmente a tecnologia está a evoluir. Muito obrigado a quem de direito e vou tirar a máscara para começarmos a conversar. Eu também vou tirar. Muito bem. Vim de máscara e vim de chapéu de Pai Natal para acordar a época que estamos a passar. Muito bem. Nós hoje tínhamos combinado de conversar um pouco à volta daquilo que é uma circunstância que aparentemente alguma esquerda se recusa a refletir e que tem muito a ver até com os impactos eleitorais, quer ao nível da esquerda, quer ao nível da direita. Não é por acaso que aqui há uns anos se dizia em França que uma parte razoável, não muito grande, mas apesar de tudo razoável, do eleitorado comunista se tinha passado diretamente de armas e bagagens para o eleitorado da senhora Marine Le Pen e do seu paizinho. É uma circunstância que está mais ou menos comprovada do ponto de vista sociológico e do ponto de vista da ciência política e tem a ver basicamente com a conversa que vamos ter hoje. Vou dar um pequeno pontapé de saída e depois continuaremos a falar sobre o assunto também. Na circunstância, como dizia aquele velho cidadão intelectual, filósofo, historiador e economista chamado Karl Marx, no caso, nós vivemos um período da sociedade, que tem a ver sobretudo com a primeira e a segunda fase da revolução industrial, onde de facto os trabalhadores em geral, a classe operária das fábricas em particular, não eram possuídores de outra coisa que não fosse a sua força de trabalho e a força de trabalho dos seus filhos. Não tinham mais nenhuma propriedade a não ser essa. À medida que o sistema se vai democratizando e à medida em que a estrutura sociológica se vai democratizando também, isto é, que cada vez mais, embora lentamente, as pessoas, tenham acesso ao chamado elevador social, mesmo que lentamente, essa circunstância se foi modificando. E hoje uma parte importante daquilo que se chama a classe operária, daquilo que se chamam os trabalhadores, têm o seu pequeno apartamento, têm o seu carro, têm as suas poupanças para as férias, etc., e isso altera radicalmente a filosofia de vida, quer a gente goste, quer não goste. De facto, passa a haver um novo problema para esse conjunto alargado de pessoas, que houve uma fase em que chegavam a significar na zona dos 70% do eleitorado, no caso concreto. Hoje está numa fase bastante inferior, em termos de classe operária e na zona industrial estará nos 20 e tal, 30%, e na verdade a circunstância é esta. Essa gente, essa população, essa cidadania teve uma nova preocupação nas suas mentes, que é a segurança, a necessidade de se sentirem seguros, a necessidade de poderem terem um esquema sociológico, um Estado democrático que lhes permita, no caso, proteger os seus bens, tal como a burguesia também tinha essa mesma necessidade. Isso altera por completo as relações culturais, as relações sociais e, obviamente, as relações políticas. Não achas, António Sardelo, ou tens outra visão da situação? Não, tenho uma visão muito parecida. Com a tua acrescentarei só duas ou três coisas, sem pretender dar lição. A classe operária, ou digamos, o proletariado começa a aparecer já nos finais da Idade Média. A exploração da terra com os chamados servos da gleba. Não tinham nenhuma riqueza, senão os seus braços, e trabalhavam para o senhor feudal ou para o burguês rico que tivesse terras e recebiam uma pequena compensação, que normalmente se traduzia em poderem ter uma casa, enfim, nós hoje chamamos-lhe casa, mas não era casa, era um palheiro, e poderem ter acesso às águas da terra e poderem comer aquilo que eles próprios cultivavam. Verdade. De facto, isto vai continuar e vai, à medida que o capitalismo se vai desenvolvendo, a burguesia vai criando riqueza, a nobreza vai perdendo a nobilidade, não perde a nobilidade, mas vai perdendo terreno e chegamos a um momento que eu diria que é no século XIX, em que grande parte da população está realmente proletarizada, só tem como força de trabalho os seus braços. E é nesta altura que aparecem, digamos, três doutrinas que querem emendar esta questão. Uma, e foram desenvolvidas por três grandes nomes, o Karl Marx, que veio a ser o fundador do anarquismo, e o Piotr Kroptopkin, que também veio a criar uma solução que tem, creio eu, a ver com o socialismo, que não tinha tanto a ver com as exigências do marxismo, do marxismo que depois com o Lenino se transformou em marxismo-leninismo. O século XIX e os meados do século XX, devido à pressão que sofriam os capitalistas, porque instalaram o Estado capitalista que era profundamente repressor da classe operária, da chamada classe operária, à qual não davam direitos, nem permitiam que ela reivindicasse direitos. Claro. No século XIX a pressão começa a ser tão grande que acabaram por ter que aceitar os primeiros sindicatos. Digamos que estes primeiros sindicatos operários são, digamos, também uma causa da Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa fala em liberdade, igualdade e solidariedade, os sindicatos operários fundam-se em nome da solidariedade e graças à liberdade. Bem, quanto ao capitalismo inventado ou criado pelo Karl Marx e também aperfeiçoado pelo Lenino, acaba por criar uma ditadura, uma ditadura do proletariado, mas que não é verdadeiramente uma ditadura do proletariado, é uma ditadura dos chefes. E esses chefes passaram a ter como escravos os assalariados, inclusive aqueles que protestassem podiam ir parar à prisão. E é este estado de sítio que levou, de facto, o RSS a ser um país muito poderoso, mas muito poderoso, porque tinha a classe operária a trabalhar neste sentido, mas que ao mesmo tempo era a sua fraqueza. E daí, quando o Gorbachev quis fazer mudanças, o castelo era de cartas e foi totalmente abaixo. E depois nós vimos a corrupção daqueles aparatos chiques que eram riquíssimos e que tinham enriquecido à sombra do Partido Comunista e que depois tornaram-se em grandes chantagistas e em milionários e hoje alguns deles até estão no poder na Nova Rússia. Não sei se respondi àquilo que tu me estavas a perguntar ou se me perdi. Sim, sim, sem dúvida nenhuma que é uma boa introdução para este debate, no caso, e sobretudo para aquilo que é uma reflexão que também tem que ser feita ao nível das esquerdas. Eu faço parte, e tu também, de uma geração onde a visão marxista do mundo e a visão marxista-leninista do mundo era dominante ao nível da juventude ativista, no caso. Era raro o cidadão da juventude ativista que não fosse ou comunista na linha soviética ou maoísta, no caso, ou um auto-gestionário radical, para pensar nos nossos amigos da luar. Na verdade, a circunstância tem a ver com o fracasso, a circunstância que vivemos hoje tem a ver com o fracasso que não é… eu vou retirar a palavra fracasso, embora seja essa a palavra dominante quando se procura analisar o fim da URSS. Na minha opinião, há aqui uma questão básica. Enquanto que o capitalismo desenvolvido na linha privatista dos Estados Unidos da América, da Europa Ocidental, etc., é um capitalismo centrado numa lógica democrática e com uma certa participação social, e que leva, portanto, a que aquela visão inicial dos computadores, vale recordar aqui, que o fundador da linha dos computadores, no caso, dizia nos anos 50 que 50 anos depois, se existissem 10 computadores no mundo inteiro, era muito. Ora, neste momento, no caso, existem milhões de computadores porque, na verdade, as tecnologias evoluíram aceleradamente, e ao evoluírem aceleradamente, criaram as condições para que a circulação da informação também se desenvolvesse e para que a distribuição de know-how também fosse bastante acelerada. Isso deu origem a que, nos países de lógica mais totalitária, fosse constatada a sua própria falência. Isto é, o capitalismo de Estado, que é a visão soviética dominante durante 70 anos, o capitalismo de Estado, ao ser altamente concentracionário e totalitário, não foi capaz de corresponder à liberdade de circulação e de movimentos e de know-how, e de desenvolvimento de know-how que o capitalismo privatista permitiu e potenciou. E, ao não ser capaz de fazer isso, confrontou-se ainda com outra realidade que se chama a existência de uma potencial terceira guerra nuclear à volta da corrida nuclear que tanto a URSS como os Estados Unidos da América desenvolviam quase que loucamente, quase que sem critério. Isso deu direito a que, na minha opinião sincera, uma parte importante dos dirigentes do Partido Comunista da URSS tivessem constatado que tinham perdido. E, ao terem perdido, tinham duas soluções. Ou entravam numa lógica suicidária e matavam o planeta todo, ou entravam numa lógica suicidária e desapareciam. E foi o que decidiram fazer. Houve ainda uma tentativa de golpe de Estado dos sovietistas iniciais que foram derrotados, no caso, e foi assim que nasceu e que surgiu um cidadão chamado Boris Yeltsin, que entregou, na verdade, ao contrário dos projetos de Gorbachev, que era um socialdemocrata específico à realidade soviética ou à irrealidade da Rússia, que entregou, na verdade, o RSS ao imperialismo americano, aos Estados Unidos da América, aos grandes negócios com os Estados Unidos da América, potenciando o aparecimento de uma classe empresarial verdadeiramente deglutidora de toda a riqueza e de todo o capital construído no tempo da URSS. E isso deu origem a um drama económico e financeiro gravíssimo, que só mais tarde, com o Putin, se começou a superar. Hoje, a Rússia, a Federação Russa, ainda está a superar essa crise, no caso, mas a superar de uma forma bastante positiva, diga-se de passagem, para eles, para os russos, no caso, como é evidente, e numa loja muito competitiva em relação aos Estados Unidos da América. E ao lado disto tudo, nasceu, dentro do capitalismo de Estado tradicional, uma experiência muito curiosa e eu reputo de muito divertida, que tem a ver com a lógica maoísta do conhecimento da realidade e da adaptação às realidades através desse mesmo conhecimento, que é a República Popular da China, que cria um sistema divertido e curioso, que se autodenomina um Estado, dois sistemas. Isto é, na China, nós temos uma parte da China que continua a ser capitalismo de Estado comunista e com alguma cooperativização no seu interior, portanto, com alguma lógica cooperativa no seu interior, muito centrada nas zonas até menos desenvolvidas da República Popular da China, e depois nas zonas altamente desenvolvidas da República Popular da China. É o vale tudo igualzinho ao neoliberalismo da senhora Thatcher, do senhor americano, que agora não está a falhar o nome, no caso, o Presidente da República dos Estados Unidos da América, agora me escapa ou não. Essa circunstância leva a que, espantosamente, este modelo de dois sistemas num único país, o capitalismo e o comunismo, cria uma potência nova, que é, de facto, a potência chinesa. A China, neste momento, está cada vez mais próxima da capacidade e do potencial. Reagan, o senhor Reagan, por amor de Deus, que vergonha, temos escapado o nome do Reagan. Mas a verdade é que a China, neste momento, está praticamente ao nível dos Estados Unidos da América, sendo inclusivamente detentora de uma parte fundamental da dolarização do sistema global. Ela tem na sua posse, e se quisesse libertar os dólares que tem, levaria, no caso, os Estados Unidos da América à falência, mas levaria também o resto do mundo todo, e ela própria e a China também à falência. Mas é neste sistema de controlos mútuos que nós vivemos neste momento. Temos potências muito fortes, China e Estados Unidos da América, temos potências que já foram muito fortes e que estão em crescimento, que no caso concreto se chama a Federação Russa, no caso, e temos potências médias em crescimento, entre elas a mais importante, a União Europeia. Que só não é mais importante porque a União Europeia continua a ser, não uma união, mas uma junção de interesses. E, na verdade, ainda agora vimos como as grandes decisões continuam a passar pelas cabeças da Alemanha e da França, em vez de passarem pelas cabeças da Comissão Europeia, como deveria ser. E não é ainda, e vai demorar algum tempo a que seja. E isso fragiliza significativamente a União Europeia e fragiliza a sua capacidade de se assumir enquanto uma potência global com um impacto significativo. Até porque os países, ao contrário dos Estados Unidos da América, não se vê o Kansas a concorrer com o Texas na conquista do mercado global. Não se vê, não é lógico, não tem lógica isso. Mas vê-se a França e a Alemanha a concorrerem com Portugal na conquista dos mercados angolanos, moçambicanos, guineenses, cabo-verdianos e por aí fora, na África do Sul, etc, etc. E a China? E a China também, como é óbvio. E nessa circunstância é evidente que isto da União Europeia é um pouco ainda uma fantasia, é uma fantasia interessante, é uma fantasia que até vale a pena ter alguma simpatia com ela. Eu não sou eurocético, mas também não sou europeísta, eu sou o que se chama um eurocrítico. Estamos aqui para ver até onde é que isto vai. E neste contexto, deste sistema, onde há uma parte da humanidade que vive largamente acima das suas capacidades, que tem a ver com aquilo que se chama o sistema desenvolvido, o capitalismo desenvolvido, os Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá, etc., a Rússia, e de certa forma a parte avançada da China. E depois temos um conjunto crescente de países que foram lentamente crescendo, mas continuam a ser ainda países em desenvolvimento, onde eu incluo Portugal, não acho que Portugal seja um país desenvolvido, o Portugal é ainda um país em desenvolvimento, como o Brasil é um país em desenvolvimento, com algum retrocesso agora com o Sr. Bolsonaro, e na verdade é nesse conjunto de circunstâncias que nós temos que olhar e perceber as realidades sociológicas. E, no caso, enquanto que, por razões positivas e negativas, ao mesmo tempo, havia uma solidariedade internacional entre os vários partidos socialistas e os vários partidos comunistas, isto é, das esquerdas, e então os partidos maoístas também, das esquerdas, e que trabalhavam internacionalmente uns entre si, ou uns com os outros em determinadas circunstâncias, Neste momento, ninguém trabalha com ninguém. E gera-se aqui uma realidade que ainda por cima vai fazer acrescer o egoísmo, o egoísmo regional, o egoísmo nacional, ao lado do egoísmo sociológico, isto é, se nós temos uma classe operária que deixou de ser despossuída, para passar a ser possuidora em algumas zonas do mundo, caso concreto dos países mais desenvolvidos, essa classe operária é egoísta e não é capaz de assumir a solidariedade internacional para com os trabalhadores de Angola, com os trabalhadores do México, para com os trabalhadores do Brasil, para com os trabalhadores do Vietnã, antes, pelo contrário, nós continuamos a querer comprar as nossas sapatilhas a preços absolutamente inacreditáveis, feitas pelos vietnamitas, por exemplo, no caso, e no Vietnã, cada sapatilha que nós compramos a cento e tal euros, lá sai a dois, três, quatro euros em termos reais. O que significa que há aqui uma superexploração, uma superexploração, como nunca houve, do potencial dos despossuídos. E essa superexploração, apesar de ter vindo a reduzir-se lentamente, é um facto que também tem vindo a reduzir-se, continua a existir e continua a gerar situações de grande fome, de grande miséria. Eu recuo, por exemplo, à realidade angolana e recordo-me que na realidade angolana, perto de 60%, já foi bem mais, mas perto de 60% dos cidadãos angolanos, no caso, vivem ainda na economia informal, porque não há organizações empresariais em não sucesso para os empregar, vivem ainda na economia informal e perto de 60% da população oferecem menos de 2 euros por dia, bem menos de 2 euros por dia, o que significa que trabalham ou esforçam-se por ter atividade, não é bem trabalhar, esforçam-se por ter atividade por 60 euros por mês. Ora, 60 euros por mês, mesmo em Angola, é quase morrer à fome. Para quem conhece o mercado angolano e o custo dos produtos em Angola, é evidente que é quase se morrer à fome. É evidente que temos separado aqui quem trabalha no campo e quem vive no campo e quem vive, portanto, os produtos que vai produzindo na sua lavrazita. E estas circunstâncias levam a que, na realidade, a sociologia política se modificou enormemente. E não é por acaso que nós vemos, no caso de há ano após ano, candidatura, processo eleitoral após processo eleitoral, nós vemos cada vez mais as pessoas a afastarem-se da democracia. Isto é, a anularem a sua presença na democracia, infelizmente. Temos, neste momento, mais de 50% dos cidadãos que não votam. Puro e simplesmente não votam. E se formos acrescentar os que votam branco e nuro, vamos perto dos 60% a não votar. A não votar naquilo que é a casta política dominante. E essa realidade do não voto e essa realidade do voto contra a casta política dominante gera esta nossa preocupação, que é por isso que eu achei bem termos levantado esta tua sugestão de falarmos sobre este assunto, gera esta nossa preocupação de constatar que o Sr. Presidente Marcelo Paulo de Sousa foi eleito por 25% do eleitorado português. 25% do eleitorado português. O Partido Socialista foi eleito por 12% ou 14% do eleitorado português. E isto, no caso, é evidente que se a gente for pensar no PSD estão nos 8% ou 9%, e se formos pensar no Chega, o Chega não vale um caracol nesta realidade. O Chega tem essa eleição em crescendo, nas sondagens, no caso, porque, por exemplo, nos Açores não foi bem assim, e os Açores, como sabemos, é uma zona de Portugal com eleitorado altamente conservador, e mesmo, apesar de ser um eleitorado altamente conservador, o Chega foi o quarto partido, com uma votação baixíssima, no caso, e, portanto, para mim, o grande drama é que os mídias oficiais, com toda essa política de ah, o Chega, ah, o Chega, só estão a alimentar, precisamente, os interesses e os egoísmos, as ambições e as vaidades do Sr. Ventura. E é nessa circunstância que, felizmente, felizmente, ainda há jornalistas decente, e vimos como o Sr. Ventura foi completamente encostado à parede no debate que houve na RTP1, e eu estou aqui, obviamente, a saudar esse debate, porque eu o achei altamente saudável, e constatei uma outra coisa que é importante também, é que o responsável, o pivô desse debate, foi tão agressivo com o Sr. Ventura como foi com todos os outros candidatos. Eu não vi, ainda não sei se já houve, o debate com o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, estou para ver se, de facto, vai ser tão agressivo como foi com os outros, vamos esperar para ver. Mas, do ponto de vista sociológico, o mais importante é que estamos perante uma sociedade que, na verdade, criou um sistema que se autossustenta, porque ao distribuir a propriedade de uma forma bastante alargada, criou a necessidade de segurança, de estabilidade, como nunca, e ao fazer isso, criou um sistema que, de certa forma, também se autobloqueia, porque não cria internamente as condições para a mudança, isto é, não havendo rotação na casta política, não havendo rotação na casta política, não havendo rotação na casta económica, o que fazer? E esse é que é o grande problema de hoje. Não há rotação na casta política e não há rotação na casta económica. Ora bem, nós tínhamos dito que não deveríamos passar um certo número de minutos. Gostava que o Heitor nos dissesse se já passámos ou não. Já estamos quase a terminar, sim, senhora. É basicamente mais dois minutos e fechamos. Pronto, então, tu disseste muitas coisas, eu não posso falar sobre todas elas, mas a razão que eu queria aqui chamar é que também em Portugal o proletariado, o chamado proletariado que votava no Partido Comunista está a desaparecer. Esse proletariado rural e essas mulheres rurais que trabalhavam o dia todo no Alentejo, hoje com a maquinização, com as grandes propriedades que foram para lá, deixaram de explorar esse proletariado e passaram a explorar um proletariado diferente que é os imigrantes que vêm para Portugal que esses sim são agora os novos proletários sem casa, sem dinheiro, sem roupa, só com a sua força de trabalho. Precisamente. Explorados por patrões sem escrúpulos que não só não lhes pagam o ordenado mínimo nacional, pagam-lhes abaixo desse ordenado mínimo nacional, dão-lhes casa, mas é uma casa que é só um telheiro onde estão a dormir no mesmo quarto ou no mesmo espaço oito ou nove ou dez só com uma casa de banho. Isso tanto é verdade no campo como é verdade em Lisboa e em Lisboa ou nas grandes cidades isso saiu à luz do dia quando apareceu o Covid que era nesses hotéis entre aspas ou casas em que eles eram amontoados que surgiram os primeiros grandes surtos da doença. Bom, isto era uma questão que eu queria dizer. Por outro lado, o nosso proletariado ou aquilo que chamávamos proletariado e talvez seja por isso que o Partido Comunista está a cair nas votações, o nosso maior proletariado é o proletariado das fábricas que está sindicalizado que tem direito ao décimo terceiro mês ou ao décimo quarto mês que tem um horário de trabalho de oito horas que já pode ter a sua casinha já pode ter o seu carro em primeira ou em segunda mão que já pode ter a sua mota que até pode pôr o filho a estudar na universidade na secundária e na universidade se ele quiser porque todos estes gastos que antigamente não se podiam fazer o proletariado não podia fazer hoje tem o Estado que o ajuda e tem o Serviço Nacional de Saúde tem o Serviço Nacional de Saúde que também dá apoio a estas pessoas aqui ao lado há obras e por isso estou a tremer para aposar a minha a minha voz para não se ouvir portanto dizia eu que esses proletários entre aspas ideais que nós formatamos na nossa cabeça já não existe e este proletariado que existe agora moderno algum proletariado até com doutorado mas que também é explorado até pelo Estado pelos ordenados que lhes dão quando eles começam esse proletariado já quer ter casa já quer ter carro quer viajar quer ir jantar fora e a gente vê a quantidade de protestos que há pelos restaurantes não poderem estar abertos ora não temos cá estrangeiros quem é que lá vai jantar são os portugueses e portanto a gente vê que eles têm capacidade de ir jantar fora e ainda bem ainda bem eu também gosto de ir jantar fora e também vou mas há uns anos se eu fizesse eu era considerado um tipo rico epá o gajo vai todos os dias jantar fora ou dia sim dia não mas agora isso já não é uma exceção todos eles agora podem ter computador embora nas cidades da província ainda haja meninos que não têm computador porque os pais não têm não têm dinheiro mas isso também é um outro proletariado que não tem a ver já com o proletariado urbano e é um proletariado das pequenas vilas isoladas do campo e sobretudo no norte mas esse proletariado também não vota comunista vota naquilo que a igreja mandar precisamente esse é um outro problema que no caso concreto existe cada vez mais pelo planeta fora como temos vindo a constatar que as igrejas e não propriamente as grandes igrejas sobretudo as pequenas igrejas no caso têm vindo a apoderar-se desse eleitorado que vive com medo da insegurança com medo da instabilidade com medo do desemprego e portanto se agarra a uma fé no sentido de encontrar uma solução que lhe permita viver com alguma esperança pelo menos faça um mundo tão instável como este que é nosso foi muito muito positivo essa tua introdução porque permitiu trazer para aqui para a conversa uma parte que eu estava a não pôr em cima da mesa e que é particularmente importante que são de facto os imigrantes e que são na realidade o verdadeiro proletariado do século XX final do século XX século XXI cada vez mais século XXI isto tem um pouco a ver com ser possível totalmente a livre circulação de capitais ser possível minimamente a livre circulação de bens e serviços mas ainda ser muito difícil a livre circulação de pessoas porque se fosse de facto possível a livre circulação de pessoas garantidamente isto vivia vivíamos todos nós ainda num cenário ainda mais complexo porque teríamos aqui assim uma grande uma grande porcentagem da população que vinda dos países muito pobres estariam disponíveis a vir para cá trabalhar em condições absolutamente incríveis de miséria e mesmo assim ainda cá temos muitas pessoas que vivem nessas circunstâncias e nessas condições como tu disseste muito bem veio tudo muito ao de cima com esta história do Covid que mostrou bem a miséria em que muitas das pessoas viviam em Lisboa no Porto nas grandes cidades e até nas médias e pequenas cidades bem vamos continuar ficamos com a próxima vez é isso mesmo um grande abraço e fica bem abraço fica bem bom Natal boas férias festas felizes para todos a todos e cumpram os deveres sobretudo solidariedade e fraternidade isso mesmo sejamos realmente fraternos uns com os outros e saibamos protegermos tchau 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 Obrigado.